Olá, meus queridos irmãos, hoje é dia 19 de setembro, mais um dia, mais um dia, que nós estamos aqui juntos. Quantos meses já que faz que a gente começou isso aqui, né, quem tá aqui comigo desde o primeiro dia, quantas graças, irmãos, mesmo que você não tenha alcançado a sua grande graça, quantas infinitas graças, Nossa Senhora assim, ó, abrindo a mão e derramando os raios em nós, né, que estamos aqui firmes e perseverantes. Quanto mais a gente se aproxima de Maria, mais perto a gente está de Jesus. E isso, irmãos, é maravilhoso. Iniciemos o dia 19 de setembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em Jó, capítulo 7, versículo 6, está escrito, Meus dias passam mais depressa do que a lançadeira e se desvanecem, sem deixar esperança. Fomos novamente visitar e auxiliar a Senhora Idosa e sozinha. Hoje ela falou pouco. Percebi que está mais debilitada que ontem. Demos um banho nela e novamente a alimentamos. No final da tarde, enquanto Marta e eu rezávamos, ela, segurando minha mão, partiu deste mundo. Morreu em uma paz serena. Lembrei-me de que ontem ela havia me dito, sou sozinha, mas não sou solitária. Deus foi sempre minha companhia. Organizamos um grupo de pessoas da comunidade para preparar o sepultamento. Reflexão. A morte nunca será querida por nós, mas ela pode ser uma grande conselheira. Façamos juntos a oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero. Assim como os tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Legenda por Sônia Ruberti